Bom dia galera, fiz o curso aí do professor Adalberto Larroque Isso aí minhas dúvidas foram tiradas aí, ó As obras que nós temos feito aí, nós temos realizado, né Todas minhas dúvidas aí foram tiradas, né Foram sanadas, né, as dúvidas que eu tinha Então, agora sem dúvida, né, do que pode fazer ou não, galera E temos feito esse trabalho aí E, ó, agora sim, vamos fazendo trabalho aqui, ó Com a construtora, amigo pelo prédio todo aí pra fazer, certo Tá aí os trabalhos, ó Quero falar pra vocês aí que todas as minhas dúvidas, cara Foram tiradas, né Não tenho mais dúvida, certo Passado por conversar com o cliente Tem hora aí de tudo, né, as divisórias Elas têm feito, colocado o reforço Tudo, tudo isso aí que nós aprendemos lá, certo Pra poder pendurar a televisão Que nem vai ter televisão, né Certo, galera, é isso aí, ó Você que tá querendo aí começar também aí na área do dry-on Falar pra você aí, cara Faz o curso aí do professor Adalberto Larroque Curso muito bom, certo, galera Super indica aí o curso aí, certo Essa aí é a obra Beleza, galera? Então é isso aí, cara Você que tá querendo começar aí na área do dry-on aí Faça o curso aí, beleza? Do nosso amigo Larroque Super indica Você, como eu, é louco por dry-on Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí